E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Essa ideia de vídeo eu tirei lá do canal do LucasASMR e hoje eu vou apresentar pra vocês dois alimentos, que serão a maçã e o macarrão cru. Sem muita enrolação, já deixa seu like, se inscreve no canal e um comentário pra fortalecer. Então, bora pro vídeo. Tchau. 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 E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal Cozinha da Zoeira. Tchau. E muito obrigado, Lucas, pela inspiração. E deixa um comentário aqui do próximo alimento que você quer que eu faça ASMR, se você gostou. E fora isso, vem comigo. Ah, e se você quiser fazer um curso de bolo muito bom, clique aqui no primeiro link da descrição, que é o curso da Mahara, uma confeiteira top, que você vai aprender tudo, as melhores massas. Tchau. 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 Tchau.